Fala galera, aqui é o Nitrad e hoje eu estou trazendo um novo vídeo aqui para o canal E galera, estou aqui de volta na série New World para mostrar para vocês isso aqui Olha só galera, eu ajeitei aqui a casa, eu melhorei aqui, eu fiz meio que ficar tudo plano E ficou bem bacana, na minha opinião ficou, não sei se vocês acharam Aqui eu fiz uma espécie de armário, mas vamos lá Galera, o que eu quero mesmo falar para vocês aqui, eu vou fazer uma série de cada vez Como por exemplo, depois que eu decidi dar um tempo nessa série, porque essa série vai demorar muito para terminar Como assim vai demorar muito? Porque essa série é uma série oficial de Minecraft Como assim oficial? É uma série que todo o Youtube faz sempre que começa a jogar Minecraft Não sei porque, mas é sempre assim Então, vou focar um pouquinho mais nela E também, eu vou procurar alguns mods Cara, que maldito cachorro fica latindo ali galera Me desculpem se vocês tiverem ouvido isso E me desculpem se vocês tiverem ouvido o barulho porque eu estava me mexendo agora, ok? Ok? E tomara que tenha parado Bom galera Eu meio que desinstalei o Factor Xisho porque ele baixa muita imagem Pesa pra caramba e isso impede de eu fazer vídeo E quando eu vou providenciar o SD Card, como eu já falei Mas não é que eu vou parar de fazer série Tipo, não vai demorar muito acho que para terminar essa série do New World Mas tomara que dê para eu fazer mais outras séries Eu acho que está no fácil Está no fácil Ok E eu também vou procurar alguns mods Para me formar um modpack para eu fazer uma série Mas com mods que não pegam muito no meu armazenamento E galera, o que eu queria fazer agora? Nessa gravação Eu queria achar uma caverna Mas antes eu preciso de uma... Ah, eu estou com a esquerda do Steve? Eu estou com a skin do Steve, galera Porque eu paguei minha skin de Natal Porque ela estava muito chata Eu esqueci de colocar a minha skin aqui Ah, peraí Que eu me esqueci de uma coisa Eu botei isso aqui para fazer Tinha dois Ok Eu tenho que botar mais duas pedras para fazer, galera Porque eu quero fazer aquela placa de pressão De pedra Eu tinha que fechar isso aqui Porque senão os móveis iam ficar entrando Mas eu nem boto a pedra simples Boto essa pedra aqui que é para enfeitar Mas ok Eu quero madeira Vou botar de madeira Porque madeira é o que eu preciso bastante Porque eu vou para uma caverna E se eu não tiver madeira, ferrou Ok, eu vou descer aqui Até porque precisamos de um orquimento Se eu não tinha madeira no meu baú Não sei se vocês notaram Ok, vamos pegar bastante E galera Eu não sei se vocês ou estavam ouvindo alguns youtubers falando aí Que uma pessoa Espanhol Que fala espanhol Achou o Herobrine Enquanto estava cortando madeira Tipo Aquilo é uma mentira, galera Cara, eu fui pensar no Herobrine Agora me deu medo Cara, eu vou parar de pensar Porque Uma vez eu fui pensar no Creepypista, galera Aquele Bichinho medonho Que tem até o mod dele no Minecraft Eu fui pensar nele Quando eu estava em uma caverna Eu fiquei com trauma, galera Porque eu não queria jogar Minecraft mais Só queria assistir Como eu estou agora Eu estou com trauma de entrar na caverna Cara, nunca pense em algo Que vocês tenham medo Enquanto vocês jogam Minecraft Ou quando estiverem em algum lugar escuro Porque vocês vão ter trauma Ou vocês vão querer Fazer alguma coisa diferente Alguma coisa diferente Como Eu não sei Você possa querer Bater sua cabeça na parede Para esquecer aquilo Mas ok Eu vou subir lá em cima Porque ainda eu tenho que fazer muito Eu tenho que Não, peraí, peraí Ok Acho que eu só vou com isso mesmo, galera Esse madeiro já é o suficiente Passou de uma pack de madeira E vamos em busca De uma caverna Eu vou arrumar meu inventário Porque eu não gosto de inventário bagunçado Nossa, nem arrumando Fica arrumado Como é que pode, mano? Ok Pra cá Tocha vem pra cá Madeira vem pra cá Ok, eu acho que tá assim, galera Eu tô levantando essas flechas Eu fiz Eu tinha uma Eu fiz mais quatro Porque Caso eu ache aranha Dentro da caverna Eu vou poder ter sticks E isso vai me ajudar bastante Porque tipo Se um zumbi vier Do outro lado da lava Eu posso dar uma flechada No joelho dele Pra ele cair dentro da lava Ou A mesma coisa com o esqueleto Só que o esqueleto Não ia Chegar nem perto E também Eu tenho que tomar cuidado Com aqueles esqueletos Aqueles esqueletos Camper malditos Opa Uma ovelha Cara, eu acho que eu vou deixar Essa ovelha Reproduzir aqui Eu nunca entendo, galera Como é que as ovelhas Reproduzem Tipo Eu não sei se é que nem os villagers Eu não sei como os animais Opa Tô ficando com fome Que droga Que droga Não era pra Olha Gostei, galera Ah, galera Diga aí nos comentários também O que que vocês querem Que eu possa Que eu possa Lá em casa Lá em casa Que eu diga Nessa casa do mundo quadrado O que que vocês querem Que eu faça Naquela casa Cara, eu tô ficando com fome Eu não sei Onde é que eu posso Anjar comida Galera, eu vou atrás de comida Daqui a pouco eu volto Quando eu achar comida Tá bom Beleza, galera Eu achei um pouquinho Deixa eu ver aqui Se eu saio do pause Beleza, saio do pause Eu achei aqui carninha de De galinha Eu também achei Aqui de vaca Mas eu matei ela Só peguei a carne mesmo Eu fui lá em casa Ainda levar lá Porque eu tinha que Esquentar a comida E eu tive que E eu continuei procurando Galera, até que eu enchei Uma caverninha aqui Bem É Na minha opinião Tá bem boa Eu não sei Então foi isso, galera Esse episódio vai ficando por aqui Eu não queria Ter nada por aqui Mas vai ser o jeito Eu acho que esse vídeo Tá ficando muito grande Eu também Tô sentindo isso Eu vou Só iluminar a caverna aqui Pra vocês verem Quão grande ela é Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Galera Lembrando que Essa é uma série De Minecraft normal Não é tipo Uma série com mods Assim Eu só instalei Eu soltou no Block Cloud Galera Pra me botar a textura E os mods Que tem De Minecraft de PC Como Vidros Personalizados É A Enderpeel Como eu tenho O mod dela aqui Se eu matar Um Enderman Galera Ele vai dropar Enderpeel Eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona Esse mod E caso vocês queiram O mod da Enderpeel Ou algum mod Que eu instalar Deixem nos comentários É Se você quiser ou não Caso você já tenha Vai ser muito bom Cara Eu já tô ficando com fome E também galera Essa caverna é muito grande Mas eu vou ficar Por aqui É Nela Porque eu também posso Cavar um pouquinho abaixo E vou ver se eu acho Alguma coisa Eu espero que vocês Tenham gostado desse episódio Galera Porém Foi muito É Sem graça Por assim dizer Mas eu espero Que vocês tenham gostado Olha a minha carinha Bolada de Steve aqui Galera Eu não sei se vocês Perceberam Mas o Steve Tem um aspecto De mendigo Olha pela skin dele Ele tem uma barba E também A roupa dele É meio que rasgada Não sei se vocês percebem Mas é isso Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Um grande abraço E até o próximo vídeo